Olá, minhas amigas e amigos, leoninos e leoninas, estou aqui para fazer a previsão para vocês para o mês de novembro de 2018, vocês que foram o sétimo signo a ir ao ar nesse mês de novembro, então vamos compartilhar mais vezes ao vídeo, colocar nas playlists, divulgar para os amigos, deixar bastante like para que no próximo mês vocês sejam um dos primeiros e não esperem tanto, ok, leoninos? Então vamos começar. Como será o amor para os leoninos no mês de novembro de 2018? Perfeito, vamos ver, leoninos, vem estabilidade, vem segurança, vem o fim do sofrimento para vocês e vem colheitas, tá? É um período bom no amor para vocês, é um período de colher alguma coisa, colher algo, esperamos que seja algo bom no amor para vocês, tá? É um período de fim do sofrimento, é um período de vitória, é um período que vocês, acaba o sofrimento que vocês estavam, então para quem estava no sofrimento porque não tinha uma pessoa, pode chegar uma pessoa, você que tinha um sofrimento por algo, né, no relacionamento de vocês, esse sofrimento vai chegar ao fim, vocês vão ter a vitória, tá? Vocês vão colher coisas boas, é um período bom para vocês, é um período de estabilidade, mas é um período também para vocês saírem do lugar, para vocês se movimentarem, tá? Quem está solteiro ou solteira, vá a lugares novos, busque pessoas novas, busque ir a um lugar diferente, conhecer pessoas diferentes, para quem sabe você arrume essa pessoa que você tanto quer e esse sofrimento chegue ao fim na vida de vocês. Para quem já está em um relacionamento, também é um período bom, é um período para vocês saírem do lugar, evoluir no relacionamento de vocês, ter o fim do sofrimento com alguma questão entre o casal, tá? Então, o sofrimento vem chegando ao fim, vocês vão ter vitórias, vocês vão ter coisas boas juntos, tá? Então, é um período que vocês também devem sair do lugar, vocês não devem ficar parados esperando que o amor, que o casamento, que o noivado, que tudo caia do céu para vocês, é um período para vocês saírem do lugar e ir atrás, ver o que você quer, correr atrás, ir a lugares novos, ir a lugares diferentes para talvez conhecer uma pessoa, conversar com a pessoa amada que vocês já estão juntos. Então, é um período para vocês se movimentarem, correrem atrás para ter boas colheitas, vocês vão colher coisas boas se vocês correrem atrás, se vocês pesquisarem, se vocês aprenderem, se vocês buscarem isso para a vida de vocês. Então, vá atrás, vá para aprender, vá buscar, vá trazer algo novo para o relacionamento de vocês, vá correr atrás de um relacionamento se você está solteiro ou solteira, tá? Não estou dizendo para você ficar correndo atrás das pessoas, mas vá em busca dos sonhos de vocês, vá em busca do que vai lhe trazer o fim do sofrimento, que será um mês bom nessa questão, ok, leoninos? Agora vamos para trabalho e dinheiro, como será o trabalho e dinheiro para os leoninos no mês de novembro de 2018? Vamos ver, leoninos, vem notícias para vocês, vem notícias principalmente espirituais, para quem está buscando emprego, para quem está querendo emprego novo, para quem está em busca de emprego, de trabalho, é um período que você deve pedir para a espiritualidade se apegar um pouco mais ao lado espiritual de vocês, tá? Se apegue um pouco mais à espiritualidade, peça a Deus, peça aos santos, aos anjos, ao que você acredita, para que te ajude trazendo essas notícias de emprego para vocês, notícias de parcerias, notícias de contratos, notícias boas, tá? Tem coisas boas para vir para vocês, principalmente para quem trabalha com parcerias, para os leoninos que trabalham no sistema de parcerias, parcerias em alguma empresa, parcerias com alguém, é um período muito favorável, é um período muito bom, essas parcerias chegam para vocês, vocês vão ter boas notícias de parcerias, tá? Mas peça ajuda espiritual, faça um banho para abrir os caminhos de vocês, faça um banho para trazer boa sorte, faça um banho para emprego, faça uma simpatia, faça algo do agrado de vocês, faça uma oração, acenda uma vela para o seu anjo da guarda, faça algo que vocês acreditem para trazer boas notícias de parcerias, parcerias de emprego para vocês, principalmente para quem está buscando emprego. Para quem já está em emprego, também é um período bom, é um período de parcerias muito bom, é um período para vocês fecharem contratos, fecharem coisas boas, fecharem vendas grandes, fecharem coisas boas para vocês, tá? É um período de notícias boas, é um período bom para vocês no emprego e para ganhar o dinheiro, também está um período bom, mas peça ajuda espiritual para que esse dinheiro, para que essas boas parcerias, para que isso venha para a vida de vocês, conte e peça ajuda espiritual para que isso venha para vocês, ok, leoninos? Era isso que eu tinha para vocês no trabalho. Agora vamos ao conselho das cartas. Qual o conselho das cartas para os leoninos no mês de novembro de 2018? Vamos ver, leoninos. Cuidado com as armadilhas, com golpes, tá? Principalmente na parte do amor para vocês, em relação ao passado, cuidado a vocês serem enganados de novo. A mesma pessoa vindo prometer amor, vindo prometer coisas boas, vindo muito romântica atrás de vocês, cuidado para isso não ser um golpe, tá? Cuidado para você não ficar preso também a isso do passado. É um período que fala sobre amores do passado. Isso pode ser uma armadilha, pode ser um golpe, a pessoa pode estar aqui na serra próxima de você para tirar algum proveito, para algo desse sentido. Mas se você quer reconciliar com uma pessoa do passado, se você está buscando uma pessoa do passado de volta para a vida de vocês, sejam espertos, tenham espertezas, tenham agilidade para conseguir essa pessoa. Então se você quer alguém do passado de volta, se você quer aquele relacionamento amoroso do passado de volta, você seja esperto, você seja mais rápido, você seja ágil para conseguir aquilo de volta para a vida de vocês. Se a pessoa procurar, se é uma pessoa que você já não confia tanto, uma pessoa que teve algo aí no passado de vocês que foi ruim, cuidado para essa pessoa não estar tentando dar algum golpe, alguma armadilha na vida de vocês para tirar proveito, para tirar algum bem material, para se dar bem na vida. Então cuidado também com essas situações que podem acontecer para vocês no mês de novembro, ok, Leoninos? Então fiquem espertos e cuidados com golpes e armadilhas de amor nesse mês de novembro, ok? Então era isso que eu tinha para vocês, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixe seu like, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, clique no sininho para receber todas as notificações e vídeos novos do canal, e todos na presença de Deus, e um beijo de luz.